Música Opa! Música Não Tô filmando mais pra poder pegar os canarinhos cantando e parar de cantar agora Sacanagem Mas é bom que eu gravo a música do João, né? É bom que eu gravo a música do João? É Maravilha Olha que bonita essa torceira de flor aí, né? Música 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 Depois das oito? Mais onze horas depois das oito e meia, homem. É, mas tem que ver isso certo, né? Ela voltou a cantar. O outro estava na parabólica, eu não vi onde ele estava. Mas o Marco está em casa, vem aqui. Uhum. Pode. Pode. Feijão bem ralinho, viu Neide? Aí eu vou botar bastante feijão. Só eu falar que eu ia filmar eles e eles pararam de cantar. O Luiz resolveu esquentar o motor. É. Tem muitos dias que ele manda. Você foi na roça? Nós estamos lá tomando água de fogo, você não estava lá. Eu acho que já está cedo. Só de certeza. É o solzinho que dá, né? A estado está boa, Beninha? Uhum. Tem muita manga madura? Tem muita manga madura? Manga. Bastante. Não. Só chupei 12. Estava boa. O Marco falou que é o pé lá dos fundos. Aquele pé não é bom. Não. Você chupou de qual? Lá dos fundos. Ah, não. O pé da frente está dando ainda não, né? Ainda não está. Está começando já, Madura. O Luiz saiu atrás do ponto, ó. Ele vai aterrissar agora. Será? Ah, mas daqui não dá para pegar ele, não. Ele está dando uma volta por cima e no meio dos dois dedos. Está vendo? Ah, estou vendo. Como é que ajuda aí? Palmear e acertar a pista lá, né? Ele tem que aterrissar agora mesmo. Vai escurecer, ué. O que telefone? 08103. O Marco está chegando aí. Vamos perguntar ao Marco. Aqui tem um telefone. Ele fala 08103, não sei o que, não sei o que, e tal, passagem até. Aí depois ele fala. Se você quiser falar, dá e se você quiser 300, 31, não sei o que. E manda você aguardar. Você pode esperar no 08103 que vai pegar atendente. Por que falaram com... Quatro horas de atraso. Quatro horas de atraso. Quatro, vinte e vinte e vinte, seis, vinte e sete, vinte. Oito e vinte. Nove horas. Para fazer oito horas dá uma ligada. A menina colocou que vai chegar nessa... Ligar para esse número, né? Que a voz dessa ação disse que ia chegar lá... Não sabe, não sabe nada. Ele não sabe nada. Ele não sabe de nada. Ele já é o centro de informação, meu velho. Obrigado.